Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos aqui no YouTube ou pelo Facebook. Se você não é inscrito, inscreva-se, incentive o canal, deixe o seu like também aqui e qualquer dúvida que tiver, pode perguntar. Bom, hoje eu vou apresentar um produto exclusivo aqui da loja, acredito que é exclusivo nacionalmente falando, que é uma corrente exclusiva da Mucoff, fabricada nos mais altos padrões de exigências de qualidade e principalmente também para os ciclistas mais exigentes. Essa caixa da foto aqui do lado é a linha NTC, que é a Nanotec Chain, que é uma corrente Shimano Dura Ace, ou para XTR também no caso, para 11 velocidades. E muita gente se pergunta, Max, o que essa corrente tem comparado a uma corrente padrão, seja a Shimano, seja a KMC, ou seja qualquer outra empresa de corrente. A corrente da Mucoff, ela foi tratada do zero, então ela é uma corrente Shimano, originalmente, feita todo o, refeito todo o tratamento em cima dela. Então a Mucoff faz, tira todo o sistema da Shimano, que era antigamente colocado, que é o sistema de proteção padrão, e colocam o próprio sistema deles, que aprimora essa corrente originalmente. Como vocês podem ver aqui, aqui está a corrente, fechada em uma embalagem a vácuo, porque a proteção dela está aqui dentro, então quando o ciclista for utilizar, ele vai poder usufruir 100% do produto. Tanto que eu só abri a caixa para poder mostrar para vocês como a Mucoff é chata com essas coisas. Diante disso, o que você tem de especial? Então você tem uma corrente HG901, nesse caso, refeito todo o tratamento, que é colocado um sistema Nanotec da própria Mucoff, que a fabricante garante a autonomia de utilização sem manutenção de até 650 km. Isso quer dizer o que, Max? É simples. Você vai ter um produto para fazer suas provas, Speed, Triatlo ou até Mountain Bike nessas distâncias em condições secas, ou seja, não será necessário fazer a lubrificação novamente, porque o tratamento estará lá. Em situações de chuva, a Mucoff garante até 350 km, empatando com a sua concorrente Ceramic Speed, que eu já apresentei um tempo atrás aqui no canal. A outra coisa interessante desse modelo é justamente em questão da potência em watts. Muitos consumidores que gostam da bike, que prezam a eficiência energética, buscam uma corrente que dê rendimento. Então, esse caso da Mucoff, que eu estou aqui apresentando, que eu trouxe para vocês exclusivamente, ela tem um ganho de até 10 watts adicionais comparada à sua concorrente. Isso significa um ganho considerável de tempo e um ganho considerável de energia. Ou seja, o desgaste dos ciclistas chega a ser quase que 5% menor do que a sua maior concorrente no mercado. O tratamento de manutenção dessa corrente, ela se aplica à utilização de lubrificantes cerâmicos de alta performance. Isso se aplica à linha Mucoff, no caso de alta performance da série, ou até mesmo um lubrificante Squirt cerâmico próprio para Ceramic Speed, que não haverá problemas de utilização porque ambos os dois utilizam-se do mesmo princípio base de proteção. A Mucoff, ela recomenda a utilização do seu Mucoff Nanotec do Team Sky, que é um lubrificante exclusivo para essa corrente, fazendo que ela dore mais e tenha maior eficiência nas suas pedaladas sem aquele barulho chato de corrente pegando no cassete. Então, caso você tenha Speed, Mountain Bike, Triathlon, ou até mesmo uma bike com grupo de 11 velocidades que você queira ganhar performance, ou seja, rendimento energético, faça um investimento. Essa corrente tem esse tipo de foco, por isso do seu preço, mas maior do que o normal, do que uma corrente comum que nós compramos e vendemos aqui no mercado de 11 velocidades. O que vem incluso na caixa? Você tem um adesivo exclusivo do fabricante, você tem o manual de instruções da própria Shimano, como eu mencionei, é uma corrente Shimano, você tem os pinos de instalação, que são as peças mais importantes de uma corrente, que não se deve usar Power Link nesses casos, principalmente por questões de fabricante, e mais ainda o manual da própria Mucoff. A garantia do produto é contra defeito de fabricação, esta unidade está disponível à venda para você, consumidor, caso tenha interesse em mais unidades, eu posso realizar o pedido da Mucoff, sou revenda autorizada. Dúvidas ou maiores informações, fico à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.